Eu não sei bem como começar, mas tem algumas coisas estranhas acontecendo por aqui. Coisas estranhas? Como assim? Sim, o Bloco 17 tá cada dia mais estranho. Vejo pessoas perto de lá. Ah, não deve ser nada. No máximo um bacanal. Creio que não. Eu já acordei lá pela manhã e eu não sou sonâmbula. Nem de dia eu passo por lá. Tá brincando? Morro de medo. Estranho. Eu também já acordei lá, mas quando fico muito cansada eu costumo sair por aí dormindo. Então acho que não é nada. Vai ver, é isso que acontece com você também. Valentina, olha essa comunidade no Orkut. Bloco 17, o ar do demônio. Olha essa publicação. Eu jamais entraria em um lugar como aquele. Todas as pessoas que se atreveram morreram. O que foi isso? Fica calma, deve ter sido vento. Ok, agora a coisa tá ficando interessante. Que horas são? Faltam 15 pras 3 da manhã. Que tal irmos ao Bloco 17? Se temos algo relacionado ao lugar, nós resolvemos agora. Você tá ficando louca? Não, eu só não sou cagona. Diferente de você, né? Já que você vai ficar com medinho, eu vou sozinha. Ai, eu não posso deixar ela ir sozinha. Eu vou ter que ir com ela. Que saco! Por que você não foi lá? Acha que eu sou burra pra ir lá essa hora? Vamos dormir. E aí E aí E aí E aí E aí Já faz um tempo, não é? Não importa o quanto demore. Este sempre será o final. Vocês me pertencem. E assim será até o fim. É uma maldição que não pode ser quebrada. Nunca.